Existem três mistérios que a ciência nunca conseguirá desvendar. O primeiro é de qual é o destino do universo. O segundo é o que realmente tem na água da Vila Belmiro. E o terceiro você vai ver no decorrer desse vídeo. Porque se de tempos em tempos novos craques surgem vindo da vila mais famosa do Brasil, há pouco tempo surgiu um raio na vila, que já tá dando o que falar no mundo do futebol afora. E mesmo tendo jogado poucas competições, já tem números exorbitantes. E olhos de todos os lados da Europa interessados no futebol desse garoto. Então vem comigo que hoje vamos conhecer quem é Cauã Basile, o novo raio da Vila Belmiro. Eu sou o JR e se você gostar do vídeo, lá no final você deixa um like. E se você não for inscrito e é um fanático por futebol, você tá perdendo tempo. Se inscreve e ativa o sininho pra não ficar por fora de nada. Desde antes mesmo de Pelé, a Vila Belmiro já era famosa por revelar grandes jogadores para o cenário nacional e até mesmo pra fora. Antônio Wilson Honório é um exemplo. O jogador fez impressionantes 368 gols em 450 jogos pelo Peixe. E uma curiosidade é que o atacante estreou no Santos com apenas 14 anos de idade. O alvinegro praiano nunca teve problema com idade. Ou como preferem dizer, com a maturidade. Muito pelo contrário. O Peixe sempre deu preferência ao futebol irreverente e alegre da garotada da base. E essas jovens promessas, além de atraírem muita atenção pra si, com o futebol de encher os olhos, atraem muita grana pro bolso do Santos. Todos os anos. Vários e vários jogadores importantes foram negociados pelo Peixe na última década. Danilo, Alexandro, Felipe Anderson, Thiago Maia, Gabigol, Paulo Henrique Ganso, Geovânio, Lucas Veríssimo e Caio Jorge são exemplos. O clube teve um lucro nas negociações de 218 milhões de euros. O que totaliza mais de 1 bilhão na cotação atual. Há algum tempo atrás, vimos uma jovem cria do Santos ascendendo ao futebol mundial. Com pedaladas e recursos dificilmente vistos antes. E ele fez parte de ninguém mais, ninguém menos do que o fabuloso elenco dos galácticos do Real Madrid. E não foi só mais um entre eles. Ele era o camisa 10. E sem contar, ele ter carregado a nossa esperança da seleção brasileira vencer a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. E apesar de todos os transtornos que viveu nos últimos anos fora de campo terem manchado completamente a imagem do grande jogador que foi, Robinho será lembrado pra sempre. Por suas pedaladas e arrancadas que faziam a torcida ir à loucura e os adversários ficarem na saudade. Só que a vila não parou por aí. É como uma fábrica. Uma grande joia após a outra é lapidada lá dentro. Depois de Robinho, outro raio daria continuidade ao grande legado de formação santista. Ninguém mais, ninguém menos que um cara chamado Neymar Júnior. Que desde a sua estreia, tanto como profissional do Santos, quanto vestindo amarelinha, sem dúvidas puxou o protagonismo pra si. Com dribles fantásticos, atuações de tirar o chapéu. Infelizmente, algumas decepções também acompanharam pelo caminho. Mas no geral, é um grande jogador. E na Copa de 2022, que vai rolar lá no Catar, ele vem cativando a expectativa de nossos torcedores. E o seu ótimo início de temporada na Europa, pelo campeonato francês, parece ser uma palhinha do que está por vir. E olhando pra essa mesma seleção, vemos Rodrigo. Um dos destaques da maior equipe do mundo. E que na Champions League, saindo do banco, provou sua importância. Fazendo dois gols que mudaram completamente a história do futebol mundial. Em jogos que pareciam perdidos. Mostrando a sua grandeza e reafirmando suas raízes. Porque, aliás, ele também veio da Vila Belmiro. E como, desde muito jovem, atraiu muitos olhares por ser um jogador de muito destaque. Ele deixou bem claro que ir para o Real Madrid era sua maior vontade. E essa história faz tudo parecer simples, né? Ser revelado pelo Santos, fazer alguns bons jogos e logo escolher pra qual grande clube europeu você quer jogar. Mas é aí que a história toma um lado completamente oposto. Que aparenta ser frio e solitário. E onde muitos já se encontraram. E talvez, até hoje, ainda permaneçam lá. O lado de grandes promessas que não viram aquilo que se espera deles. Assim como o Alamacia, grande centro formador do Barcelona. Conta com jogadores como Borran, Giovanni dos Santos e Vitor Vasques. Que, aliás, já até mostramos essas histórias aqui no canal. Jogadores que eram cotados como grandes joias. Mas acabaram num poço sem fundo. E não conseguindo dar a volta por cima, caíram no completo esquecimento. E aqui na Vila, não é diferente. E muitos grandes talentos que poderiam ter sido verdadeiros jogadores históricos pro Brasil. Se perderam pelo caminho. O maior exemplo de todos talvez seja a Jean Cheira. Atleta que muitos diziam ser melhor do que Neymar. E desde muito cedo era altamente bajulado. E de forma resumida, por ganância de seu pai. Ao exigir muito pelo que ainda era um garoto de base. Acabou fazendo tudo se desencarrilhar do caminho que ele estava seguindo. E logo após, veio o Victor Andrade. Que iniciou durante a era Neymar. E depois daquele grande time que se dissipou, ele seria o cara a carregar a equipe Santista. E depois de algumas lesões e transferências mal sucedidas, hoje ele se vê sem contrato. Mas com tantas histórias, o seu time Sub-11 parece ser o berço de mais uma joia. E dessa vez, a esperança vem das quadras novamente. E ele se chama Cauã Basile. Filho do ex-jogador do Corinthians Andrezinho, o garoto atua pelo Sub-9 do Futsal do Santos. E pra completar a família boleira, Cauã é bisneto de Nena. Ex-zagueiro, vice-campeão mundial pela seleção brasileira em 1950. Com uma canhota afiada, o menino já foi até citado pelo jornal argentino Olé. Que comparou o início de Cauã aos ex-santistas Neymar e Rodrigo. Além de Lionel Messi. Basile é o jogador mais jovem da história a fechar, a acordo com a fornecedora esportiva Nike. De acordo com o jornalista espanhol Gustavo Munhana, o contrato com a marca foi assinado quando a criança tinha somente 8 anos. E só pra entender a dimensão dessa parada, Neymar e Rodrigo, dois dos últimos grandes talentos formados na Vila Belmiro, fecharam seus acordos com a empresa aos 13 e 11 anos. O garoto chegou aos 6 no Santos. Sem categoria própria para sua idade, ele iniciou treinando no Sub-8 do Peixe. E com o passar do tempo, tanto na quadra quanto no campo, ele se mostrou ser realmente diferenciado. Três meses depois, um vídeo viralizou nas redes sociais e recolocou seu nome em alta. Na curta filmagem, o pequeno brasileiro mostra a qualidade de um profissional. Além disso, demonstra a personalidade de um líder que faz jus à braçadeira de capitão que carrega. E recentemente, durante a Dani Cup, Cauã Basile se destacou com números absurdamente acima da média. Ele fez incríveis 26 gols em 7 jogos pelo time Sub-11 do Santos. Quem acompanha o dia a dia das categorias de base do clube garante que foi só uma pequena amostra do grande potencial dele. E de olho no futuro, mas ainda de mãos parcialmente atadas, o Santos tenta proteger e caoando o assédio exterior. Com o passaporte italiano, o jogador pode ir para a Europa e jogar antes de completar 18 anos. Do lado do pequeno craque, há o interesse de crescer no Santos. E se profissionalizar pelo alvinegro praiano da Vila Belmiro. O staff que cuida da carreira dele vê com bons olhos tudo o que o Peixe tem feito para mantê-lo aqui no Brasil. E de acordo com a TNT Sports, três gigantes europeus já consultaram o pai do jovem atleta interessados em contar com o Cauã em sua academia. Essas potências seriam Barcelona, Inter de Milão e Real Madrid. E ter o seu passaporte estrangeiro facilitaria e muito a possibilidade de embarcar ao futebol europeu. E sem contrato de formação assinado com o alvinegro, ele pode acabar deixando as categorias de base do Peixe gratuitamente. Agora, o Santos tenta preparar o terreno para que mais uma joia seja lapidada dentro da vila nos próximos anos. Sem pular nenhuma etapa. O Peixe parece mesmo um imã de jovens craques. Só resta saber se tudo isso não vai subir pra cabeça dos familiares como já vimos anteriormente. E se eles vão saber orientar essa pequena joia da melhor forma possível. Porque futebol, ele tem. Agora eu quero saber de você. Já tinha ouvido falar desse garoto e o que achou de tudo isso? Será que realmente é pra tanto? Ou é somente um fogo de palha e é cedo demais pra achar alguma coisa? Comenta aí que eu quero saber o que você achou disso. E se você gostou, já deixa um like. Eu sou o JR, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!